Fala aí meus amigos, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é bem legal, bem diferente Tá algo novo aqui no canal Dá só uma olhada aqui gente, ó Olha esse piso como que tá A gente tá fazendo a aplicação aqui do primer, selador Pra entrar com o nivelamento do piso, né? E aí galera, eu quero apresentar pra vocês aqui Um cara que eu posso falar que é mestre Um dos fundadores desse sistema de trabalho aqui no Brasil Não é em São Paulo não, tá? Sabe quem é? Aí pessoal, ó, Rafael Marchiori do canal Saz Marchiori Epoxy Floor Aê! Obrigado aí por estar presente no canal do Ed Conheci ele há pouco tempo, vim aqui Fazer uma aplicação de um cimento alto nivelante pra ele Nesse momento a gente tá entrando aqui com o primer, tá? Inclusive lá no nosso canal tem vários trabalhos assim Você pode ficar à vontade lá E conhecer também o nosso canal O Saz Marchiori Epoxy Floor Obrigado pela oportunidade, Ed Top de linha, meu irmão Aí gente, ó Primeira demão do primer, tá? Vamos esperar secar um pouquinho Entrar com a segunda E em seguida fazer o nivelamento do piso Tá? Com o nivela piso aqui Pra depois entrar com o piso vinílico, tá gente? Os dormitórios já foram feitos A gente tá só finalizando aqui a sala agora Esse apartamento pessoal, que vocês estão acompanhando, né? Dá só uma olhada, ó Vocês acompanharam a santa, o 3D, a iluminação E aí agora chegou a fase do piso, tá gente? E aí eu tive sorte de trazer esse cara aqui Esse cara difícil de a gente pegar ele pra fazer um trabalho Mas tivemos sorte aqui de trazer ele aqui Ele arrumou uma vaguinha lá na agenda dele E aí tá aqui desenvolvendo esse trabalho com a gente, pessoal E aí, gente Como eu falei pra vocês A gente vai mostrar aqui esse tipo de trabalho que a gente tá fazendo, tá? Rafael é um cara especialista nesse tipo de trampo, tá gente? Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo O link do canal dele, tá? Saz Marquiori Depois vocês entram lá Vocês vão ver várias referências De situações de piso que ele já fez a execução Ele dá curso também disso, tá? Trazendo aqui conhecimento pra vocês de graça, pessoal Então, primeira demão do Prime Vai entrar a segunda E quando a gente começar a fazer a aplicação do Nivela A gente vai mostrar o passo a passo pra vocês aqui Ó pessoal, a gente fez a aplicação, né? Duas demão do Prime Nos dormitórios Aqui no hall E na sala Tá gente Já tá pronto Tá sequinho Duas demão O que a gente vai fazer agora? Vão preparar ali a massa E já já mostro pra vocês aí o início da aplicação, tá pessoal? Aí pessoal, que legal Ó O Rafael vai começar o espalhamento ali Da massa no piso, né? Massa niveladora E aí o que acontece? Essa diluição que vocês estão vendo aqui no chão Que ele já tá espalhando, gente Você tem que seguir a orientação da fabricante, tá? Você tem que ver lá na embalagem Quanto de água Exatamente Faz a mistura, né? Usa um batedor aí específico pra fazer a mistura Pra ficar bem homogênea assim, ó Homogênea, né? Que fala Aí que legal, ó Aí pega o rodinho Rodinho dentado Espessura 2, 3 milímetros Aí você que vai definir também Começa a espalhar Olha lá que legal Olha que interessante, ó E aí vem fazendo o trabalho de nivelamento, pessoal Olha lá que interessante E olha só que interessante agora, pessoal Olha só O Rafael espalhou com o rodinho, né? 2, 3 milímetros Você quem vai definir E agora o que você faz, Rafael? A gente vai entrar com o rolo Fura bolhas Prova Carga massa Pra ajudar no nivelamento E tira as bolinhas de ar É tudo muito fácil Aí que legal, pessoal Olha lá que interessante, ó Espalhou com o rodo Aí você vai entrar agora Com esse rodinho aqui Fura bolhas, né? Rolo, né? Rolo, né? É verdade, né? Rolo, fura bolhas Aí, ó E aí você vai tirar Daqui a pouco Achei aqui Alguma bolha, pessoal Olha aqui Filma de perto Essas bolinhas Aqui, ó Olha só Olha lá que legal, ó Ele passa o rodinho, ó O rolinho, né? Fura bolhas Deixa bem homogêneo O piso, pessoal Olha lá que legal, ó Olha que interessante que fica, ó Tá vendo? Que legal E é isso aí Você vai fazer esse processo Em todo o seu piso, tá? Preparou a massa Aplicou o prime Né? O piso já tem que estar Mais ou menos preparado pra isso Né? E aí você vem fazendo esse processo, ó Tá vendo? Prepara a massa Faz a diluição com água lá Mistura, né? Com a água Fez aqui o espalhamento Igual o que o Rafael tá fazendo, ó Pessoal Rafael Canal Saz Marquioi Tá? Dá uma olhada aqui, ó Logotipo da empresa do homem Saz Marquioi Vai lá Tem pelo menos uns 30 vídeos A gente ia aplicando aqui Ensinando vocês Como o fã dele tá muito raro Aí, ó Tá vendo? Acombarando o produto Utilizar Tá vendo só que legal, pessoal? Trabalho tranquilo de fazer, tá, gente? O Rafael é especialista É profissional dessa área O cara mostra todos esses detalhes aí Passo a passo Tipo de massa Rodo Enfim Tudo que você imaginar Referente a esse assunto aqui Tem no canal Saz Marquioii Vou deixar aí embaixo na descrição Pra vocês entrarem lá depois E dar uma olhadinha nos vídeos do canal dele, tá, gente? E o trabalho é isso que vocês estão vendo, ó Preparou a massa? Espalha no chão Pega o rodinho lá da espessura Que você vai trabalhar 2, 3 milímetros Vai espalhando com o rolo E depois entra com o rolo Fura bolhas Pra tirar toda a bolinha possível Que fica no piso Daí, então, você vai ter um piso bem legal Bem acabadinho Pra entrar com o seu laminado Seu vinil Piso cerâmico Não tem problema Tá ficando muito bom Tá ficando legal Vamos lá Vamos furar bolhas mais uma vez Como é de perto que é? Aqui, vamos lá Olha que ele tá bem do lado Aí, ó Ele vai tirando as bolinhas de ar Bora lá na frente, ó E vai dando um ajuste no nivelamento, né? É isso aí, ó Esse rolinho fura bolha Esse rolinho fura bolha Ele é muito bom, pessoal Porque ele elimina totalmente a bolha do seu piso Tá vendo essas partes aqui, ó? Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Ele vai passar um rodinho, ó lá, ó Elimina tudo, gente Para um pouquinho esse rolinho aí, rapaz Deixa eu mostrar pra pessoal aqui, ó, gente Tá vendo? O rolinho todo dentado, ó Você vai passar, você vai tirar tudo Olha como que fica top o piso, ó, gente Tá parecendo um porcelanato líquido Dá uma olhada aqui, top de linha Fazer isso, né? Tá lá, ó, que legal Aí, gente, ó Fizemos o primeiro quarto Dá só uma olhada como que ficou, ó Olha que legal Fazendo esse processo que a gente mostrou pra vocês, tá? Usando o rolo 3 milímetros Usando o fura bolha O rolinho fura bolha Olha aí que legal, ó Olha essa aí daqui como que ficou, ó Olha como que a massa vem, ó Tá vendo que legal? Já tá prontinho Agora é esperar secar, né? Dar o tempo de cura natural do produto Pra depois você entrar com o próximo passo aí O próximo piso que você vai fazer Mas aqui já tá pronto A gente começou por esse quarto, né? Ó, vamos sair aqui um pouquinho Aqui é o hall Vamos entrar aqui agora nesse outro quarto E por fim, na sala Então a gente vai fazer agora todo esse processo, pessoal E depois eu mostro pra vocês aqui a finalização, tá bom? Aí, pessoal Dá uma olhada, ó Como que o negócio é bom de fazer Dá só uma olhada, ó Rodinho Esse aqui é o rolo, né, Rafael? Isso, rolo fura bolhas Aí, ó Esse aqui é o rolinho fura bolhas O Rafael espalhou ali Com o rolo dentado Isso Aqui, ó Com esse rolo dentado 3 milímetros 3 milímetros E aí, em seguida, a gente vem Com o rolo fura bolhas, ó Em toda a superfície Pra você eliminar Possíveis bolhas que ficam O trabalho no próprio espalhamento aqui O Rafael já deixa bem legal Mas aí, esse rolinho fura bolha aqui Pra você garantir o trabalho Olha que legal, ó, pessoal Tranquilo, né? Aí, pessoal Olha que lindo Top de linha esse piso, gente Nivelamento de piso aqui Rafael, dá um tchauzinho pra cá Aí, ó Esse que é o Fer, hein, gente Canal Saz Marquiola Em parceria aqui com Arq7 Decorações Pra gente desenvolver esse trabalho, gente Dá uma olhada Que top, hein Aí, o que que tá acontecendo? A gente tá finalizando, pessoal E como aqui a gente A saída da sala aqui Olha só o que a gente fez Estamos deixando só a faixinha aqui Pra, então Sair do apartamento Fechar a porta E voltar só Amanhã Pra gente poder pisar em cima Né, não, Rafael? São coisas que só a experiência ensina É isso aí, ó Deixei uma faixinha aqui pro final Né? E aí, o piso tá ficando Esse piso aqui, gente Depois de pronto Com o vinílico instalado Rodapé colocado Vocês vão ver aí Que coisa de outro mundo, hein? E aí, gente? Tudo bem? Pessoal, dá só uma olhada aqui, ó Olha lá atrás da gente lá, ó Deixa eu entrar com a câmera aqui, ó Dá só uma olhada Acabamos de finalizar aqui o trampo Dar os créditos Ao meu amigo Rafael É isso, imagina Você no nosso canal lá Você vai ver Tem muita coisa bacana lá Pra você aprender com a gente Show de bola Pessoal, esse trabalho aqui Foi muito bem feito Agora é esperar secar Né? Pra poder, então Esperar a cura, né? É 100% Secar o toque Você pisar em cima É uma coisa Cura 100% Da aplicação do produto Pra você entrar com o vinílico É outra, tá, gente? Não confunda E não se esqueça, tá, pessoal? Depois eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Algumas dicas Que o Rafael vai passar pra gente Vou deixar aqui pra vocês Ajudarem pra você Que quer fazer esse trabalho Aqui na sua casa Né? Você quer meter a mão na massa aí Que é um trabalho profissional Gente Entra aqui no canal Saz Marquiori Vou deixar aqui embaixo também Na descrição do vídeo O link do canal deles Tem várias coisas lá Desde uma simples passadinha de massa Pra regularizar um buraco Até um lindo trabalho desse aqui Com cimento auto nivelante E o mais especial Resina epóxi O cara é fera Tem coisa lá Que vocês vão ficar de boca aberta Então Um videozinho básico Mostrando um nivelamento de piso Pra vocês com cimento Auto nivelante Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu comentário O seu curtir aí, tá? Isso ajuda muito a gente E esperamos vocês No próximo vídeo Um abraço a todos pessoal Obrigado Obrigado pela oportunidade Tamo junto Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos